E sejam todos bem-vindos a mais um game, o último game aqui pra vocês. Então comente o que vocês estão achando o jogo, se inscreve no canal, que ainda hoje temos jogos novos pra vocês. Então comente o que vocês estão querendo ver aqui no canal. E é isso, rapaziada. Me sigam nas redes sociais aí embaixo. Não deixe de me seguir que coisa nova. Lembrando que vocês vão ver uma mensagem aleatória que eu tava aqui numa tarefa econômica. Então peço por gentileza você desconsiderar, tá bom? E vamos focar no nosso jogo, que é a última partida do jogo. Então se vocês quiserem parte 2, comenta aqui. E comenta muito lá nas minhas redes sociais que eu posso trazer pra vocês. Pra nova modalidade pra vocês. Então comenta lá que eu tô fazendo mini set free fire lá no Instagram. Muito legal, muito tal pra vocês. Então comenta que vocês estão querendo ver. E é isso. Caso você ver uma mensagem como dizem aqui no meu aparelho do celular. Peço por todos, se vocês desconsiderarem. Vamos focar no nosso jogo, porque tá incrível. É a última partida do semestre. É a última partida do jogo dessa temporada. Da primeira temporada. Se Deus quiser. A gente vai ter a segunda temporada, a terceira, a quarta. Vocês que decidam aí. Beleza? E é isso, rapaziada. Caso você ver alguma mensagem aqui no meu aparelho. Se considerem. Vamos focar no nosso jogo. Que é super importante isso. Beleza? Então eu conto com o like de vocês. Se inscreve no canal. Ativa as notificações que tem vídeo todo dia pra vocês. Escolhe o seu campeão. Qual é o seu campeão favorito. E qual é a sua torcida. Time azul ou time vermelho. Qual que vocês preferem. Beleza? E é isso, rapaziada. Espero que vocês curtam bastante. Peço desculpa esse som de fundo. Se aparecer. Que é um caixão. Não é daqui. Eu tô de outro prédio. Enfim. Bom, bora lá. Se inscrever. E é isso. 4, 3, 2, 1. Bora, let's go. A última partida desse primeiro episódio da saga. Então se você gosta de conteúdo como esse, comenta aqui embaixo. E vamos lá, né rapaziada. Bora lá jogar esse episódio incrível, top pra vocês. Então não perca as oportunidades de se inscrever no canal. Ativa as notificações que hoje é sete horas da noite. Tem mais um jogo pra vocês. Incrível. Então não perca essa oportunidade incrível. Durante esse jogo. Hoje vai ter jogo às 19 horas. Jogo novo. Então comenta a questão sua expectativa. Pra esse jogo. Comenta o que estão achando. E é isso, rapaziada. Qual a sua teoria para o próximo jogo. Só fiz um por aqui. E é isso, rapaziada. Bora. Tá bom. Vamos começar logo. Tiro piratas. Eu e a Luma vamos tentar pegar aqui uma parte aqui. Que é nóis. Vamos ver. Que é nóis. Que é nóis. Que é nóis. Jinx? É de Jinx? Brrr. Ah, é. Quebrando tudo. Aliado. 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 E eu vou passar ele rapaziada agora qual é a sua torcida hein rapaziada time azul ou time vermelho comenta o que estão achando se inscreva no canal se você acaba de dar claro e bem-vindos Pergunta se eu estou ouvindo Inimita Não E aí 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 Peço desculpa para vocês com essa mensagem que acabou de aparecer aqui bom pra vocês e é nóis bom bora carregar nossos sangrar porque tá difícil né sangue carregado bom bora lá com tudo vou tentar ajudar nosso carinha lá que tá perdidão aluna e rapaziada não conto com a presença de todos vocês comentando que fosse a torcida que que você tá achando dessa rodada rapaziada que tá rolando aqui tudo a gente como que vai ser essa partida e aí e e e e e e bom vamos lá carregando sangue de novo né porque ninguém merece você está perdendo muito sangue muito rápido é então é isso rapaziada bora lá jogar mais um jogo que está aqui para vocês a fazer a primeira partida do jogo então são duas partidas para vocês para comentar compartilhar assistir vocês acham de interessante e é isso rapaziada aproveita bastante o jogo também é isso rapaziada bora que bora vamos tentar cuidar nesse caminho aqui tá muito balanço meu golfe e é é e e e e e e eu não tive suporte eu não tive nada rapaziada que que é isso brasil e agora que ajudar ele porque né só é que eu posso ajudar a ciliar porque ele sozinho pelo amor de ó por enquanto eu tive duas mortes e nunca tive não tem nunca material quem então tá ficando difícil tá ficando acirrado e é nossa aposentador o aralto do vale surgiu opa e aqui é perigoso é o o o o o o o o Estão atacando a torre superior. 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 Eu vou puxar já. Ninguém morre gritando sem mim. Porque nela a gritar é a melhor fase. Para, para, para! Ai, que inimiga eliminou o análogo do lado. Sou doido que tenham apestado. Killing spree. Inimiga eliminou o análogo do lado. Estão atacando a torre superior. Estão atacando a torre superior. Estão tentando me enfocar. Mas não consigo. Enfurecido. Jynx. É de Jynx? Estão atacando a torre superior. 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 e a pena mesa deu suporte para o rapaz matar pouquinho né só assim para ele conseguir matar alguém e dando suporte mas é isso rapaziada que você acabou de tirar aqui deixa o like de vocês se inscreva no canal ativa as notificações de conteúdo todo dia para vocês toda quarta sexta e ao domingo eu comentei que vocês estão querendo ver jogo incrível de celular se você gosta de ver conteúdo como de celular também de Android então comente o que você tá achando e é isso rapaziada que hoje às sete horas da noite haverá conteúdo para vocês às 7h40 haverá conteúdo aqui para vocês aqui no YouTube além desse episódio incrível que estamos tendo aqui nessa rodada então e comente o que estão achando o jogo e é nóis aposada eu volto já já eu não preciso pensar nem mesmo uma vez para estudar legal o que é que eu tava mesmo ah é quebrando tudo o que é que eu tô ouvindo eu tô ouvindo dica não aliado eliminado eu tô acompanhando eu tôouthú, tô pensando não é o que eu tô obrigado a totar eu tô ou não Eu volto já já, ninguém morre gritando sem mim. Porque né, a verdade é a dor, pode. Jinx? É de Jinx? Estão atacando a torre do meio. Estão atacando a torre do meio. Onde é que eu tava, Bias? Tô me vestida. Ai, quebrando tudo. Aliás, eu vou ganhar. Obrigado. Inimiga. Vamos ver qual a torcida de vocês, como é que vocês estão achando aqui, acabou de chegar aqui. Seja bem-vindo, eu sou o Patrick Luiz. Esse aqui é um canal de brilho, eu tô vendo muita variedade pra vocês. Divertido aqui. Comenta o que vocês estão vendo. Interessante aqui no canal. E comente qual o jogo que vocês pretendem ver aqui no canal. Que eu posso trazer pra vocês. Qual o jogo que vocês querem. Que é interessante de ver aqui. O que você acha legal pra postar. E posta pro jogo preferido aqui no canal. Então, comenta aqui o que vocês estão achando. Se inscreva. Comenta. Compartilha. E é isso. São duas partidas pra vocês. Então, é nóis. Estão tentando me importar. Estão atacando a torre superior. Mas não consigo. Aqui ninguém ajuda, mano. Atacar, atacar, atacar Sou doida, tenho um apestado Eu matei um, graças a Deus, mas eu acabei com a torre dele Logo logo vai acabar a torre Mas vamos ver que vai sair, que vai acabar com a torre A torre destruída, mano Vamos lá, qual é a sua torcida de vocês? Time azul, time vermelho, quem tá ganhando aqui é o time azul Por enquanto, não sei até quando Mas será que a gente vai chegar até a torre vermelha? Consegui chegar até a torre vermelha, que garantia de Se inscreva no canal, ativa as notificações que tem conteúdo bacana Pra vocês, divertido, maravilhoso Pra vocês, que hoje 7h40 da noite Haverá conteúdo pra vocês Então não perca seu tempo Se inscreva aqui Ativa as notificações que tem conteúdo bacana Divertido Não sei que horas que vai sair esse vídeo Mas quando sair, avisarei pra vocês Então ativa as notificações Porque assim pode sair conteúdo bacana e legal pra vocês aqui nesse canal Então comenta o que vocês estão achando Se inscreva E é nóis Caramba Nossa, que cagada do caramba Você é louco, mano Meu Deus do céu Que loucura, loucura, loucura Que eles acabam de viver aqui, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mano Tá samba, mano Isso é louco Mas enfim Nosso time tá chegando em peso pra torre deles Então Querendo ou não Eles são desprotegidos Estão meio fracos Mas vão com tudo Então é isso, rapaziada Vamos tentar ganhar essa partida Nós estamos chegando aí Na reta final do jogo Qual é a sua torcida de vocês? Já junta aí Qual é o time que você é Time azul, time vermelho E vamos que vamos Tentar garantir a vitória Nosso time tá em peso Em peso total Lá Na torre vermelha E vamos ver como vai sair, beleza? Então conto com a presença de todos vocês Dando energia positiva E é nóis, rapaziada Pergunta se eu tô ouvindo Diga Não Estou tentando me importar Mas não consigo Mas não consigo E vamos ver como vai sair . 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 bom agora nunca fazer já dei o start aqui da torre que a garantia a vitória já só volta eles conseguirem derrotar tudo e é nóis aqui tem feito a gente ganhou essa partida e primeira vitória concluída para a segunda rodada eu se inscreva no canal ativa as notificações que teve título de para vocês então é isso rapaziada é nóis falou e tchau